Quem que é? Vamos lá, primeira, segunda, terceira e quarta forças aí desse Paulistão, vamos lá. Vai, 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 vai. Primeira força, quem é? Vai. Pode empatar dois na primeira? Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Red Bull é, eu vou fechar com a bola, eu acho, viu? Pela bola seria Red Bull Bragantino, mas a gente não tá falando o tempo inteiro aqui da camisa e da bola. Eu acho assim, o Corinthians e o Santos, então, mas eu acho assim, nesse momento, o Corinthians e o Santos só tem a camisa. O Red Bull tem a bola, mas não tem a camisa. Quem tem a melhor mescla de bola e camisa são São Paulo e Palmeiras. Talvez o São Paulo um pouquinho na frente. Pra você, o São Paulo é a primeira força, então, professor. É, um pouquinho a coisa, vai. Se eu for apostar num campeão paulista, eu aposto no São Paulo. Eu coloco no São Paulo, apesar de ter perdido um confronto direto contra o Red Bull agora, mas eu acho que o São Paulo tende a evoluir agora que a atividade voltou. E eu acho que o Diniz, né, dá uma entrevista depois do jogo de ontem, e eu acho que é uma cutucada pro Red Bull Bragantino, porque ele levanta uma suspeita de que certos times teriam voltado antes do tempo, né, e estariam num estágio físico diferente. Eu acho que ele se refere ao Red Bull Bragantino, que teve aquela questão de que realmente voltou alguns dias antes. É, não seja inocente, Virata. Isso eu concordo com o Nicola, que o Red Bull Bragantino tá à frente, mas acho que, como o São Paulo tende a pegar mais ritmo e tudo, e o confronto direto, o Red Bull ganha, mas foi um jogo que poderia perfeitamente ter sido 3x2 pro São Paulo, 3x3, foi um jogo muito aberto, com os dois times que tiveram suas chances, eu acho que ainda coloco o São Paulo um pouquinho à frente. Ô Bruno, posso lançar uma pergunta aqui, Bruno? Sei que você quer apresentar. Não, não, você não vai lançar pergunta nenhuma. Você vai responder quem é a primeira força. E aí eu vou responder e já vou colocar a pergunta, que você vai entender onde eu vou chegar. Tá bom, tá bom. Eu coloquei o Palmeiras como primeira força há uma semana, antes dessa retomada total aí. Acho que o São Paulo passou o Palmeiras. Então, na minha opinião, é São Paulo, Palmeiras, Bragantino e Corinthians. Aí que a pergunta, o Santos sai da prateleira dos quatro? O Santos sai da prateleira dos quatro? Saiu, já saiu, a gente vai chegar lá. Mas então, vocês acham que é o primeiro. Eu estava com o Nicola no Bragantino, mas não perdemos essa, Nicola. Então vou pôr aqui São Paulo. O Red Bull Bragantino já fez 3 jogos contra grandes. Eu colocaria na primeira, tudo bem. Só para lembrar, o Red Bull Bragantino fez 3 jogos contra grandes, 2 vitórias e 1 empate. Fisicamente é disparado quem está melhor. O recado de ontem foi para o Red Bull Bragantino. E o recado vai além. A gente chegou a noticiar que o Red Bull Bragantino foi o primeiro a treinar. O que o Diniz está querendo dizer é que quando a gente noticiou, ele já treinava há um bom tempo. Por isso está muito além, muito à frente dos outros. Vamos tentar pegar aqui o que o Diniz falou. E segundo a força, quem que a gente vai pôr então? Vamos pôr o Red Bull? Palmeiras. Não, professor. A minha é São Paulo, Palmeiras, camisa do Corinthians e futebol do Bragantino. Quem quer... Então, peraí, se tem 3, eu quero... Você quer quem, Nicola? O Red Bull, certo? O Birata também? Eu também pôr o Bragantino em segundo. O Palmeiras está jogando... Não convenceu ainda no ano inteiro direito. E para você, o Bragantino... O São Paulo está à frente do Palmeiras e do... É isso, Biratã? É, né? Então tá, o Red Bull em segundo. Isso, eu colocaria o São Paulo em primeiro. E aí vamos pôr o Palmeiras em terceiro? Aí é o Palmeiras. Palmeiras em terceiro. Sim, né? Eu colocaria o Palmeiras na frente do São Paulo, tá, Bruno? A minha escala está toda diferente. Para mim, é o Red Bull, o Bragantino em primeiro. Palmeiras em segundo, o São Paulo em terceiro. O Corinthians em quarto. E o Santos em quinto. Mas não é a maioria. Não, Edu. Só quatro. É, mas ele tem a opinião dele. Não, não, lógico. Eu concordo plenamente. O Nicola tem esse direito. Não, é porque eu estou só anotando aqui que eu estou me confundindo. Então, não, tá liberado. Já se perdeu aí, Edu. Eu acho que essa coisa do futebol do Bragantino realmente é importante citar. Mas eu espero mesmo, de fato. E tomara que isso aconteça. Acho que é legal também para o futebol. Que o Bragantino não se, sabe? Não se atrapalhe nessa reta final. Porque o ano passado também fez uma excelente campanha. E numa reta final ali acabou. É claro que era um outro cenário. Tinha torcida, tudo. Mas não confirmou tudo o que fez na primeira fase. Mas ainda na minha escala seria São Paulo, Palmeiras, Bragantino e Corinthians. Só para dar o que você quer da quarta força. Não, a do BB Debate está São Paulo em primeiro. É assim. O Bragantino em segundo. O Palmeiras em terceiro. E quem é a quarta força? Aí vai variar. Sobrou o Corinthians. É. Não, tem o Santos também, né? Não sobrou o Corinthians. Tem o Santos também. Não, que Santos, Bira. Não tem como, Bira. O problema do Santos é que o primeiro tempo do Santos de ontem. Aliás, o primeiro e o começo do segundo tempo. Até a expulsão do Uribe. O Santos jogou um futebol que o Corinthians não jogou ainda na volta. Agora, o Santos, você não sabe qual vai ser o elenco até o final do campeonato. Se mais gente vai embora. Quer dizer, imagina-se que nem tanto agora. Mas o clima já não está legal. Tudo. Então, o Santos acho que fica abaixo por causa disso. Mas eu não acho tão descabido assim. O Santos... Não, não é. Agora, o que a gente está fazendo não é uma aposta para as semifinais. Porque se fosse uma aposta para as semifinais, não podia ter Corinthians e Red Bull juntos. A gente está assumindo. Não, não. Força. 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 O que nós estamos fazendo é transformando essa carinha do Bruno Vicar, que ele faz a carinha. Corinthians, quarta força. Corinthians, quarta força. Ele quer que a gente fale a verdade. Não é a carinha dele? Não é a carinha dele? Você quer isso. Eu sei que você quer. Não é, ô, Nicola? Olha lá. Olha a carinha dele. Olha lá. Emira. Ele quer que a gente fique quarta força. Então, eu não quero nada. Pessoal, é o seguinte. Eu não quero nada. Ó, eu perguntei para vocês. Quem é a primeira força? Vocês falaram que é o São Paulo. Eu perguntei. Quem é a segunda força? É de Boa Bragantino. Vocês falaram Bragantino. Eu perguntei. Quem é a terceira força? Vocês falaram Palmeiras. Eu estou perguntando quem é a quarta força. A maioria. A maioria falou isso. Corinthians. É o Corinthians. Corinthians, então, é a quarta... O Corinthians, então, é a quarta força. Porra, brincadeira. Esse negócio de quarta força já deu uma sorte para o Corinthians. A gente já sabia o que você quer. Fala lá, carinha dele. Já virou até título de livro. Eu tenho um livro aqui que é a quarta força. Posso até pegar ali. Quarta força. Campeão. Pega lá. Consegue pegar agora, professor? Vou pegar lá. O fio está curto. Está aqui atrás. Fica aí. 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 É que, assim, para esse Corinthians e Bragantino, o que você acha, Edu, que passa? Então, Bruno, eu acho que, assim, Corinthians e Bragantino, se a gente for analisar a bola, bola mesmo, o Bragantino é muito favorito nessa questão da bola. Só que tem essa coisa da camisa que iguala um pouco. Mas também não tem torcida, o que pode favorecer o Bragantino. Se a gente fizer a equação toda, acho que o Bragantino avança, mas vai ter um pouco de dificuldade, porque o Corinthians vai propor... E outra coisa que a gente tem que lembrar, o Bragantino tem jogado muito bem, muito bem nessa coisa do contra-ataque, tendo espaço para criar na velocidade de Arthur, um ataque muito rápido, que troca rapidamente os passes para dar o bote no adversário. Será que o Corinthians, admitindo que o Bragantino é o favorito, não vai jogar num sistema mais reativo? Eu espero o Bragantino e eu vou. Pô, talvez isso complique o Bragantino. E talvez esteja aí essa possibilidade do Corinthians tentar alguma coisa e igualar o jogo, né? Mas se falasse, tem todo na ficha lá que você gosta, daria seis para o Bragantino e quatro para o Corinthians, não daria tanta diferença, não. Mas assim, todos os confrontos, né, Nicola, são tão... dá para falar, não sei se equilibrados ou assim... não vou falar equilibrado, mas imprevisível. Pô, os Palmeiras ontem estavam jogando ali com o...